Olá, segue aqui alguns produtos que fabricamos, né, ó, somos uma empresa nacional com mais de três anos de mercado. Aqui é uma carga de RF, ó, entrada N, né, serve para VHF, OHF, PX, PY, tá? E a vantagem dessa aqui, ó, tem uma saída aqui, ó, tem uma atenuação de mais de 30 dB, tá bom? Vector BNCN aqui, ó, para que serve? É ideal se você quer transmitir de um radinho para o outro na bancada aí próximo, você liga uma antena aqui, ó, telescópica, né, e você consegue transmitir, ou ligar no osciloscópio e ver modulação AM, modulação banda lateral, né, SSB, USB, enfim, ligar monitor de serviço, monitor de espectro, dá, é um produto de alta qualidade, ó, feito para durar. Nós temos a versão aqui de 50, 60, 80 e 100, 150 watts ou até 250 watts, tá? Nesse tipo de dissipador aqui, ó, robusto e aguenta bastante aqui. Temos a outra versão aqui também, ó, sem atenuação, né, assim, sem saída atenuada, né, maior do 30 dB. Temos a outra versão aqui também, ó, para uso profissional também, ó, esse aqui é mais parrodão aqui, ó, 250 watts, tá, ó, alta qualidade. E temos outra versão aqui também, ó, de 100 watts, 150, 250, conector N também, tá, igual o irmão dele ali, e com saída atenuada também, maior que 30 dB. Dá para você ligar uma antena aí, um monitor de serviço, um osciloscópio para ver modulação AM, tá? E temos essa outra versão de dissipador aqui também, ó, de alta qualidade, tá? Produtos altamente profissionais, tá? Somos uma empresa de engenharia com mais de 6 anos de mercado. Temos aqui outros equipamentos, ó, é um Balloon 1T1, conector blindado, tá? Diferencial do nosso produto aqui. Impedância aqui de 75 ohms, ó. E é para TX e RX. Produto de alta qualidade desenvolvido aqui para a nossa engenharia. Aqui é o irmão dele, né, que nem se fala. Aqui tem as linhas de divisores também. Esse aqui é de 1 para 2, tem de 1 para 3, 1 para 4 e 1 para 5, tá? É isso aí, ó. Produtos de alta qualidade, feitos para durar aí. E aqui outros módulos nossos aqui. É isso aí, gente. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí. Perder um pouquinho do seu tempo por assistir, ver nosso canal, né? E aproveitando esse ideal, inscreva-se no nosso canal aqui e curta aqui nossos vídeos. Dê um joinha aqui que ajuda bastante a gente aqui, tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço aí e valeu aí. Estamos juntos aí. Tchau, tchau.